Você já se perguntou o que poderia realizar em apenas 30 dias? Bem, neste vídeo, vamos mostrar 5 habilidades úteis que você pode aprender em um mês e que podem transformar sua vida para sempre. Aprenda a cozinhar uma refeição deliciosa em casa, tocar um instrumento musical, falar uma nova língua, costurar suas próprias roupas e muito mais. Não perca a oportunidade de descobrir o que você é capaz de fazer em apenas 30 dias. Então, pegue um bloco de notas e se prepare para anotar algumas dicas úteis, pois este é o top 4 habilidades úteis que você pode aprender em 30 dias. 1. Aprender a tocar um instrumento musical Tocar um instrumento musical pode ser uma habilidade incrível de se ter, pois oferece muitos benefícios, como melhorar a coordenação, aumentar a criatividade e aliviar o estresse. E o melhor de tudo, aprender a tocar um instrumento não precisa ser difícil ou demorado. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a começar. Escolha um instrumento que você goste. O primeiro passo para aprender a tocar um instrumento é escolher um que você goste. Se você já tem uma preferência, ótimo! Se não, experimente alguns diferentes e veja qual você se sente mais confortável. Encontre um professor ou um tutorial online. Ter um professor experiente pode acelerar o processo de aprendizado, mas se isso não for possível, Há muitos tutoriais online disponíveis que podem ajudá-lo a começar. Aprenda os fundamentos. Antes de tentar tocar uma música completa, é importante aprender os fundamentos, como segurar o instrumento corretamente, como posicionar os dedos e como ler partituras. Pratique regularmente. A prática regular é a chave para aprender a tocar um instrumento. Dedique pelo menos 20 minutos por dia para praticar e aos poucos, aumente a duração da prática. Toque com outras pessoas. Tocar com outras pessoas pode ajudá-lo a melhorar sua técnica e também é uma ótima maneira de se divertir e conhecer novos amigos. Desafie-se a aprender novas músicas. Depois de aprender os fundamentos, desafie-se a aprender novas músicas e aprimorar suas habilidades. Comece com músicas simples e, aos poucos, vá aumentando a dificuldade. 2. Aprender a cozinhar uma refeição deliciosa em casa. Aprender a cozinhar uma refeição deliciosa em casa pode ser uma habilidade muito útil e gratificante, além de ser uma forma saudável de economizar dinheiro. E o melhor de tudo, não é preciso ser um chefe profissional para preparar refeições saborosas em casa. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a começar. Comece com receitas simples. Não tente fazer um banquete logo de cara. Comece com receitas simples e fáceis de seguir. Existem muitos livros de receitas e tutoriais online disponíveis para ajudá-lo a começar. Adquira as ferramentas certas. Ter as ferramentas certas pode tornar a preparação de alimentos muito mais fácil. Comece com utensílios básicos como panelas frigideiras, uma faca afiada e tábuas de corte. Conheça os ingredientes. Antes de começar a cozinhar, é importante saber um pouco sobre os ingredientes que você vai usar. Descubra o que é fresco e sazonal. Aprenda como cortar e armazenar os alimentos corretamente e experimente diferentes combinações de temperos e especiarias. Planeje suas refeições. Planeje com antecedência as refeições que você deseja preparar para a semana e faça uma lista de compras. Isso pode economizar tempo e dinheiro, além de ajudá-lo a evitar desperdícios. Pratique a técnica. Pratique a técnica básica, como cortar legumes ou fazer um molho simples. A partir daí, experimente receitas mais elaboradas e desafie-se a experimentar novos ingredientes e técnicas de cozimento. Compartilhe suas refeições. Compartilhe suas criações culinárias com amigos e familiares. Isso não só ajudará a motivá-lo a continuar aprendendo, como também pode ser uma forma divertida de socializar e experimentar novos sabores. 3 – Aprender a falar uma nova língua. Aprender uma nova língua pode ser uma habilidade incrível e enriquecedora, que abre portas para novas oportunidades pessoais e profissionais. Embora possa parecer assustador no início, com a prática regular e as ferramentas certas, é possível aprender a falar uma nova língua. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a começar. 4 – Escolha a língua que você quer aprender. Escolha uma língua que você ache interessante ou útil, como inglês, espanhol, francês ou mandarim. Além disso, pense em suas metas e em como a nova língua pode ser útil em sua vida pessoal e profissional. 5 – Pratique diariamente. A prática diária é fundamental para aprender uma nova língua. Dedique pelo menos 20 minutos por dia para estudar a nova língua e, aos poucos, aumente o tempo de prática. 6 – Aprenda os fundamentos. Comece aprendendo os fundamentos, como o alfabeto, as palavras básicas e as frases comuns. Use aplicativos, livros e vídeos online para ajudar você a aprender. 7 – Imersão na língua. Procure oportunidades de imersão na língua, como assistir a filmes ou programas de TV, ouvir música e rádio, e conversar com pessoas que falam a língua. Converse com pessoas que falam a língua. Converse com pessoas que falam a língua que você está aprendendo. Isso pode ajudá-lo a melhorar sua pronúncia, gramática e vocabulário, além de ser uma ótima oportunidade para praticar a língua em um contexto real. Faça um curso de línguas. Faça um curso de línguas em uma escola ou online. Isso pode ajudá-lo a aprender a língua de forma mais estruturada, além de oferecer a oportunidade de interagir com outros alunos e professores. 4 – Aprender a costurar. A costura é uma habilidade valiosa que pode ajudá-lo a economizar dinheiro em roupas e reparos, além de ser uma atividade criativa e relaxante. Se você é novo na costura, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a começar. Compre uma máquina de costura. Adquirir uma máquina de costura pode parecer um grande investimento. Mas a longo prazo pode ser muito útil. Existem modelos para iniciantes que são mais acessíveis e fáceis de usar. Comece com projetos simples. Comece com projetos simples como fronhas, toalhas de mesa ou roupas de boneca. Isso ajudará você a desenvolver suas habilidades de costura antes de começar projetos mais complexos. Aprenda os fundamentos. Antes de começar a costurar, aprenda os fundamentos, como colocar a linha na máquina de costura, como fazer pontos básicos e como cortar o tecido. Use o manual da máquina de costura. Leia o manual da máquina de costura para aprender sobre as funções e ajustes. Cada modelo de máquina pode ter diferenças em seus ajustes. Isso pode ajudar a fazer uma costura mais precisa. Junte-se a um grupo de costura. Junte-se a um grupo de costura ou encontre um amigo que saiba costurar. Eles podem oferecer conselhos e dicas úteis e ajudar a aprimorar suas habilidades. Pratique regularmente. Pratique regularmente para aprimorar suas habilidades. Dedique um pouco de tempo a cada dia para costurar e experimentar novas técnicas. Parabéns! Agora você sabe que é possível aprender uma nova habilidade útil em apenas 30 dias. Esperamos que essas dicas tenham inspirado você a experimentar algo novo e descobrir suas próprias habilidades ocultas. Lembre-se, a chave para o sucesso é a prática consistente e a paciência. Continue aprendendo e aprimorando suas habilidades e você verá que em pouco tempo, alcançará seus objetivos e se tornará um especialista em seu campo. Então, o que você está esperando? Comece hoje e aproveite para se inscrever no canal e deixar um like. Comenta aí nos comentários a habilidade que mais te interessou. Obrigado e até a próxima!